Olá, olá, aprenda a lisão Não adianta perder tempo provando o que você é Ou deixar de ser pros outros Então aceite que o tempo está contigo e contra a Babilão Pois quem merecer vai te conhecer por dentro E hoje a lágrima que escorre em teu rosto servirá de lição Decidi, cabe a você aprender ou não Aprenda a lisão Stop the Babilão Aprenda a lisão Não adianta perder tempo provando o que você é Ou deixar de ser pros outros Então aceite que o tempo está contigo e contra a Babilão Pois quem merecer vai te conhecer por dentro E hoje a lágrima que escorre em teu rosto servirá de lição Decidi, cabe a você aprender ou não Sim, mano Aprenda a lição Sim, mano Aprenda a lição Aprenda a lição Aprenda a lição Legenda Adriana Zanotto